É, meus amigos, vocês elegeram já melhores brasileiros, piores brasileiros, piores casais, enfim, muita coisa ruim aí, mas agora chegou a vez dos piores programas de 2023, um momento também muito esperado aqui do fim de ano do canal, porque a gente vai falar do que aconteceu de pior na TV brasileira em 2023, não é, Matheus? A gente vai falar do chorume da televisão brasileira aqui e, coincidentemente, neste ano, o chorume pertence a uma emissora. Vem com nós! É, meus amigos, você já sabe que a emissora que dominou aqui o ano de 2023, será que foi a RedeTV? Plim, plim. Será que foi a Record? Será? Será que foi o SBT? Será a Cultura? A Gazeta? Não sei, vamos descobrir daqui a pouco aí, mas antes de entrar aqui nos piores programas de 2023, um recado aí pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, né, dessa maneira você não perde nenhum vídeo que a gente traz aqui, principalmente essas listas aqui de fim de ano, né, a gente sabe que é um momento muito esperado do canal, inscreva-se aí, dessa maneira você não perde nada. Ainda tem muita lista por vir aí, é isso. É isso, então já vamos sem delongas aqui, sem enrolação, vamos para o quinto lugar, que é uma novela. No caso, não é um programa propriamente dito, né, mas é uma atração da televisão brasileira que foi a novela, a suposta novela Travessia. Uma novela que quis expor os perigos do deepfake, o perigo da internet, o perigo de... sei lá, porque no final das contas não foi nada sobre isso, né, Ciro? Não foi nada sobre isso, né, você falou Travessia automaticamente, já viu na minha cabeça aquele... Então, assim, cara, é engraçado você ter citado isso, porque, assim, a novela, ela já começou errado com a abertura, né? Assim, era uma abertura, parece que foi feita num... sei lá, meu, pegaram, sabe... Num Get Images, assim, né? É, um Get Images, pegaram um monte de imagens, aí foram colocando, o cara pulando, aí um quadrado aparece, um trem, não sei o quê, um ônibus, aí botaram a música do Lulu Santos, assim... O Seu Jorge, né, o Seu Jorge, assim, cara, nada a ver com nada. E era uma novela, cara, que ela tinha muitos problemas, assim, porque essa novela, eu relembrei dela recentemente, Ciro, quando eu li aquele texto, o título da matéria, no caso, que era do Merval Pereira, né, do Merval tentando explicar por que o Milley ganhou na Argentina, né? Aí ele escreveu, assim, as redes sociais deram a vitória para a Milley, né, a internet, tipo, é o futuro. Basicamente isso, ele escreveu, assim, aí todo mundo zoou com a cara do Merval, né, obviamente. E a Glória Pérez, ela fez isso, só que ela fez isso numa versão novela, né? Porra, peraí, deixa eu pegar aqui o rosto da mulher e colocar aqui numa mulher que sequestrou crianças, né, assim, como se fosse, meu... O futuro. Um aplicativo, né, o menino abriu o zap e fez isso, né, e, cara, e a novela, assim, chegou num ponto que a mocinha era ridícula, o mocinho, que era o Chai Suede, ele virou o vilão, né, só que a vilã, que era para ser a Kassia Kiss, não era vilã, né, era, sei lá... Era a Kassia Kiss. Era a Kassia Kiss, a novela, né, o Bolsonaro, né, assim, na novela. Aí tinha a Jade Picou, né, a Jade Picou embaçada, né, ali. Também na novela. E, cara, teve o Robocop, né, simplesmente a maior invenção da televisão brasileira, que era o Garçom Robô, né, o Garçom Robô, pô... Cara, você começou a citar esses momentos, aí várias lembranças que começaram a vir na cabeça. Lembranças de guerra, né, assim, tipo, porra... Não, assim, tipo, Jade Picou, né, eu tinha até esquecido da Jade Picou na novela, porque chegou um momento ali que acho que a Jade Picou ficou até menor a parte dela. É, porque era muito ruim, né. É, então, aí acho que falou, pô, vamos dar uma poupada aqui, né, e aí começou a ficar um pouco menor a parte. E aí eu lembro mais do Chai Suede, né, e da Brisa lá, né. Brisa, né. Porra, não, é sério, assim, é uma novela que... Puta, uma novela muito ruim, muito ruim mesmo. E aí tiveram que chamar Valcir Carrasco, né, aí pra dar um up. A gente sabe que Glória Pérez é uma autora que gosta de tratar de problemas da sociedade moderna. Atuais, né. Problemas atuais aí. E é isso, né, mas essa novela especificamente ficou parecendo uma coisa meio tiozão escreve sobre a internet. É que foi muito uma novela dos anos 2000, acontecendo em 2023, né, assim, uma coisa que, porra, não... Ela, tipo, estreou datada a novela, assim, já, né. É, cara, vários problemas, assim, puta, aí a Glória Pérez é bolsonarista, né, não ia entrar no bagulho de fake news. Não foi possível voar dessa vez, né, não foi, não deu. Mas eu tô ansioso pra próxima novela da Glória Pérez. Quem sabe ela aborda o problema dos reality shows, né, assim, assim, tipo, porra, sabe, assim, porra, manipulação, alguma coisa, assim, né, o diretor do programa que não sabe mais fazer o programa, já pensou? Ela aborda isso, assim, ia ser incrível. Glória Pérez abordando lives de NPC, assim, né, porra, imagina um personagem que fica fazendo ali. Pô, você falou, lembrei do menino que era viciado em videogame na novela, né, nossa, simplesmente o pior personagem da história de uma novela, caralho. Lembrando que, acho que estreou em 2022 a novela, né, né, isso daí a gente tá falando... Passou a hora, né, passou, né, ela passou em 2023 também, enfim, mas fica aí como um programa de 2023 também. Claro. É, em quarto lugar, a gente tem agora, sim, um programa de auditório, né, que eu acho que o público votou pouco, mas votou, é, votou bem, porque tá em quarto, mas acho que tinha que ter votado mais. É. Temos em quarto lugar o Caldeirão do Mion. Cara, quem diria, né, tipo, a gente fez até vídeos, se eu não me engano, sei lá, ano passado, retrasado, assim, Caldeirão com o Mion deve ter entrado até como melhores programas do ano, né, e aí teve uma grande reviravolta aí que a gente já debateu esse ano bastante em vídeos aqui no canal, né, o que aconteceu com o Marcos Mion. Então, chegamos a algumas conclusões aí, é claro, né, a maior delas é que, enfim, o tempo passa, as pessoas, né, tipo, envelhecem, e às vezes fica ali fazendo um pouco na mesma piada. O lance do Marcos Mion é que ficou um pouco cringe, assim, né, tentar reproduzir uma juventude ali diferente, né, acho que o único cara que sabe fazer isso muito bem é o Serginho Grossman, porque, assim, o Serginho, ele é jovial naturalmente, ele não fica forçando uma jovialidade ali, né. E aí o Marcos Mion, que muita gente achou que poderia ser o novo Faustão, né, o novo rei da TV ali e tal, tá virando mais, na verdade, um novo Sérgio Malandro, assim, né. É complicado, é um bom apresentador, é um bom profissional, né, mas o programa dele, além de ter o próprio problema do Marcos Mion, da figura do Marcos Mion, né, Ciro, acho que vale analisar o programa, que é a questão dos quadros serem extremamente sem graças também, assim, é, a gente sabe que a TV brasileira há muito tempo não investe em formatos originais, né, sempre comprando outros formatos ou reciclando antigos, mas, ah, coloca a mão aí no, no, parece que o Marcos Mion, ele pega todos os quadros que o Gugu fez, só que ele pega os quadros mais sem graças do Gugu, né, ah, coloca a mão aí dentro do vidro pra ver se é uma aranha ou se é, sei lá, uma bala de goma, né. Aí tem aquela banda lá do Lúcio Mauro Filho, coitado, outro grande ator que agora virou basicamente, né, a banda do Jô, do Mion, e aí tem os quadros lá, a Escolinha do Mion, nossa, é um negócio assim que, puta, sábado você sente depressão de assistir televisão e acompanhar aquele programa. Falaram que vão mudar, né, vai mudar o programa pra 2024, vão copiar mais quadros do Gugu, né, vai ter mais coisa fora do estúdio, ele invadido o caso de famoso, etc, só que aí vai ser aqueles famosos da Globo, né, não vai ser o famoso do SBT, né, assim, que tem aquela malemolência, né, aquela loucura. Ai, vamos invadir aqui hoje a casa da Isa, né, aí vai tá lá, Isa, acha aí uma foto do Yuri, né, aí vai tá lá, uma foto do Yuri Lima lá. Então assim, vai ser, aí a gente já sabe que vai fracassar. A tendência é que vira uma coisa muito mais próxima do que era o programa do Luciano Huck também, antigamente, né. Acho que vai ser um programa muito mais de, ah, historinha, de superação, não sei o quê. Porque o Mion, ele já tá numa vibe dessa, né, a gente já sabe que o Mion já tá numa vibe dessa, e ele apresentar um programa desse tipo já não é mais uma surpresa se isso acontecesse, né. É um apresentador que a gente já acostumou com ele, né, já é uma cara conhecida do Brasil inteiro, né, sua mãe conhece e tal, sabe quem é o Marcos Mion, mas é isso, né, ele tá apresentando um programa muito chato, né, um programa, pô, totalmente engessado ali, que ficou engessado muito rápido, né, começou legal ali, parecia uma coisa nova, né, diferente, divertida. Mas, pô, envelheceu muito rápido, assim, né, e ainda tem um esforço legal ali que eu vejo de levar uns artistas legais, né, tipo, as atrações musicais, muitas vezes vai uns caras lá que, pô, você não espera ver muito, assim, né. Um especial do Fábio Júnior, em homenagem a ele. É, ele pega uns caras das antigas, assim, sabe, então, assim, eu acho que tem algumas coisas legais, mas não tá funcionando, assim, né. É, e não somos nós que estamos falando isso, né, Ciro, a cada ano a audiência do programa vem caindo cada vez mais. Pois é, né, então, assim, não é opinião, é fato. É fato. Isso aqui é fato. E o terceiro lugar, hein, Ciro? Tomar um gole de água, toma uma água, hein. Precisa de água pra falar de tanta merda que... Ó, o terceiro lugar é um programa que deu muito o que falar no começo do ano. Agora mais nem tanto, mas eu gostei que o público lembrou dele e colocou aqui na nossa lista, que é o Encontro. O Encontro, cara, o Encontro, a gente cansou de falar das brigas aí de Patrícia Poeta e Manuel Soares, né, foi um assunto muito recorrente, né, já começou no ano passado isso, mas esse ano ficou ainda mais quente, até o Manuel Soares sair, né, da Globo. Finalmente, aí, depois de tantas brigas aí, e Patrícia Poeta assumir de vez aí a apresentação sozinha, vamos dizer assim, do Encontro, né. Mas, cara, é aquele programa chato, né, mais um programa que tenta imitar algumas coisas da TV americana, né, aquele programa matinal ali, falar sobre atualidades, né, e traz uma atração musical, é uma coisa mais descontraída, porque a gente tá falando da manhã, né, não pode ser uma coisa super pesada, assim, né. É importante você tocar nisso, porque o Encontro de manhã, às vezes, passa uns bagulho que faria inveja ao Cidade Alerta. Assim, passa uns... Você acabou de acordar, né, assim, você quer ver tanta tragédia, assim, né. Pô, assim, às vezes passa uns negócios ali que eu olho e falo, tipo assim, pô, homem estupra cinco mulheres, né, e aí, tipo, ah, vamos trazer um especialista aqui, e fala, pô, meu, pô, é sério que nove horas da manhã, oito e meia da manhã eu vou ter que ver isso aí, meu? É, é complicado, né, complicado, e aí ainda tem umas atrações ali musicais, né, tipo um decoling, assim, né. Sempre tristes, né, sempre umas atrações, assim, um capital inicial ali. É, por incrível que pareça, o programa, ele ficou menos chato a partir do momento que o Manuel Soares saiu, né, porque, assim, eu acho que acabou o clima, né, assim, o clima pesado que tava, né. Aí o programa só voltou a ser uma merda qualquer, né. Mas foi triste pra gente, né, porque a gente tinha muita coisa pra falar ali, quando o Manuel Soares e a Patrícia Poeta estavam... Eu acho que o vídeo mais assistido do ano é Globo Demite Manoel Soares e Patrícia Poeta, sei lá, se joga da ponte, né, que foi um vídeo que a gente fez com esse título aí. Um trilhão de visualizações. Cara, não, e esse ano gerou aquela imagem da Patrícia Poeta na praia, sentada à noite, né, sozinha. Sensacional essa imagem, inclusive. É, mas o encontro é um programa extremamente irrelevante, né, Ciro? A única vantagem foi que a Ana Maria Braga começou a começar mais tarde, né, mais você. Então, assim, foi bom. Não, e existe uma eterna promessa aí da Globo também de renovar as manhãs, né. Parece que, ah, ano que vem vai botar Rita Lobo, não sei o quê, vai botar não sei quem, né. Sempre umas ideias mais erradas que a outra, aí com certeza só vai piorar, não vai melhorar. Vamos ver ano que vem aí, né, o que vem por aí, né. Rita Lobo já tá com um quadro aí na Globo, né, um programa, né, dela comendo PF pelo Brasil inteiro, né. Então, tão querendo popularizar a Rita Lobo, né. A Rita Lobo, nossa, essa porção de calabresa aqui, cheia de óleo que eu comi aqui na República, em São Paulo, hum, que delícia. Tão tentando deixar a Rita Lobo povão, assim, né, velho. É, né. Será que vai dar certo? Tentaram com a Paola Carusela lá no Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua e não deu certo, né. Não deu certo, a SBT já pegou a Regina Volpato pra eles. Aliás, né, a minha mãe cozinha melhor do que a sua, está na nossa lista. Ninguém lembrou, né, porque esse programa era triste também, viu. Pois, segundo lugar aqui, indo pro topo, Matheus, temos um programa que, obviamente, não poderia faltar aqui na nossa lista, né. Mais um programa da Rede Globo aí, pra variar, né, apenas Rede Globo figurando aqui na nossa lista. Temos a Pipoca da Ivete. Eu não sei qual que é o primeiro lugar, porque eu esqueci. Tá aqui no meu bolso, mas eu não vou olhar, tá. Mas essa segunda temporada da Pipoca da Ivete, eu acho que é disparado o pior programa de 2023. Eu não consigo imaginar, eu tô falando sério, porque eles reformularam o programa, porque antes era uma gincana entre famílias. Sim. Aí tudo bem, era uma bosta, mas era uma gincana entre famílias, né. Agora, agora em 2023, o que que os caras fizeram? Eles fizeram um bagulho tipo assim. Eu namoro o Ciro, aí o Ciro vai ter que cantar lá na frente, e eu vou apostar 10, eu tenho até 10 mil reais pra apostar nele. Aí você fica lá colocando dinheiro, aí eu vou apostar 8, aí os outros 200, os outros 2 mil eu vou apostar no outro cara aqui. E o programa é esse. Aí tipo, o cara canta, né, tipo... Aí o público avalia lá quem foi o melhor e acabou, e é isso. E fica lá os famosos assistindo, porque os famosos não faz nada. Eles só chamam os famosos pra ficar assistindo. Aí um dia eu vi lá a Natália Gil, lá com o maior cara, tipo assim, meu, que bosta que eu tô fazendo aqui. Ela tava lá sentada, lá, e lá... Ah, o Ciro cantou bem, né. E tipo, cara, o programa é isso, esse programa é... Mano, é sério, eu acho que é a pior ideia que o Boninho já teve na vida. É assim, eu não tô zoando. O Divertix... É uma competição, né. Não, é sério, o Zig Zag Arena, pra mim, assim, ele tinha um conceito, sabe? Ele tinha ali, por mais bosta que fosse, mas esse programa, tipo assim, cara... Vão pegar a Ivete Sangalo e ela ficar apresentando um programa que os caras cantam pra ganhar dinheiro. Sendo que o The Voice já deu errado, né. É a última temporada do The Voice esse ano. Cara, é sério, eu assisti, eu fiquei besta. Eu assisti dois episódios da Ivete Sangalo. Eu falei, cara, é o pior programa que eu já vi na minha vida. Eu não tô zoando. Tô, fiquei até sem palavras aí, né. Mas eu acho que é bom lembrar também que a Pipoca da Ivete chegou a pegar quarto lugar de audiência. Vou repetir aqui. Quarto lugar. Tipo assim... O programa antes do jogo de futebol. Da Globo, né. O Campeonato Brasileiro, que, meu, pode botar lá qualquer merda, vai dar audiência, vai ser o primeiro lugar. O programa estava em quarto lugar. A Globo, eu lembro até que até estreou um filme muito foda antes. Tipo o Aladdin, né, o lançamento, assim. Aí na semana seguinte passou Velozes e Furiosos 8, né. Pra impulsionar, né. É, pra manter a galera. Aí quando começava o programa da Ivete, o pessoal desligava a televisão, tá ligado? Não, isso significa que a galera realmente pega o controle remoto e muda de canal. Ou desliga. Na hora que começa, né. Não, porque assim, pra Globo tá em quarto, pra Globo tá perdendo naquele momento do SBT, da Record ali, sei lá, é porque a galera pegou o controle e trocou. Simplesmente. Porque se a Globo tá lá, geralmente fica lá, né. Geralmente se a Globo não tá passando nada... Você deixa ligado. Pelo menos o segundo lugar tá lá. Tá passando um filme lá, o Sessão da Tarde lá, sei lá, qualquer merda lá, você deixa lá rolando. Tá passando tela azul, fica lá, né. Se tivesse uma tela azul, acho que daria mais ibope que a pipoca da Ivete, né. Porque a galera não trocaria de canal, pelo menos. Ficaria lá. A galera fala, ih, tá dando problema ali, né. Deixa eu ver quando que vai voltar. Daqui a pouco volta. A pipoca da Ivete, não. O cara pega o controle e fala, eu não quero ver isso mais. Não, perdeu pro Celso Portioli, perdeu pra Record, sei lá, o que tava passando na Record. Nem sei, se era o Faro, se era o filme. Homem-Aranha 3, né. O incrível Hulk. Só passa isso na Record de Tarde. Soma dos... Soma dos... TV a cabo lá, né. Também tem esse ibope lá, né. Todos os carais da TV a cabo. Cara, é vergonhoso, assim, é sério. Pra mim, é o pior programa de 2023. Eu nem sei qual é o primeiro lugar. Mas eu já sei que não é pior do que Pipoca da Ivete. Será? Olha... O nosso primeiro lugar. Vamos falar logo mais. Vamos fazer umas menções honrosas aqui, Matheus. A gente, como vocês perceberam, né, esse top aqui só teve programas da Rede Globo. Não à toa. Não à toa, né. E aí, se a gente vai até um pouco mais pra trás, a gente falou os cinco primeiros. Se a gente vai no sexto, no sétimo e oitavo, eles também são programas da Globo. Caralho. Tipo assim, o sexto foi o Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Não, esse programa era medonho. O sétimo foi o Vai Que Cola e o oitavo foi o Conversa com o Bial. O que é Vai Que Cola mesmo? Vai Que Cola é aquele programa de humor gritado lá. Ah, não. Mas isso aí é a enlatada do Multishow, né. Aquela merda lá. O bagulho passava de madrugada. Só assistia quem era otário, né. O bagulho passava de madrugada, pelo amor de Deus, né. Pô, vai dormir, meu. Tá querendo dormir ouvindo gritaria ainda, né. Ah, é. Pior programa pra dormir, né. Pô, tomar no cu. Olha como eu sou suburbano, né. Olha como eu sou pobre. Olha, olha, olha. Eu sou pobre. E o Conversa com o Bial aqui, né. Que até eu achei que ficou até baixo aqui, né. Pô, que é um programa que sempre merece pegar o top 5 aí, né. É que ninguém se importa com essa porra, né. Não, aí sim é um programa que passa duas e meia da manhã, né. Pô, só assiste quem é otário, né. Pô, dá lá. Junto com o vai que cola ali, né. Eu só gostei que esse ano a formiga, né, humilhou o Bial. Falou assim, ah, né, porque o futebol feminino é mais, é, mais anos 70, né, mais romântico. É a formiga. Não? Não, discordo completamente da sua opinião, Bial. Acho que inclusive é uma opinião burra, né. Tipo, ela falou tipo isso assim pra ele. O Bial ficou com aquela cara, né. Tipo, caralho, né. Você acha que cabe essa comparação? Tem uma evolução tão grande pra você hoje vir falar, fazer essa pergunta. Acho que você deveria fazer um outro tipo de pergunta. Ou então acompanhar um pouquinho mais. Pelo menos rendeu isso esse ano. Cara, parabéns aí a todos os envolvidos, né. Bom, minha mãe cozinha melhor que a sua também. Nem precisa falar muito também. Pô, uma merda, velho. Caralho. Só esse nome desse programa já me irrita, velho. Cara, é... Acho que o melhor colocado, sem ser da Globo, foi o Fofocalizando. Lá de todos que tinham na nossa lista. Ele pegou ali um nono décimo lugar. Tá certo. Então, foi o que conseguiu chegar mais perto aí do padrão ruindade aí dos programas da Globo, né. Mas o primeiro lugar é da Globo também, obviamente, né. Pipoca da Ivete, a gente tava falando aqui que era um... Uma invenção de Boninho, né. Primeiro lugar também, obviamente, tem as mãos dele aí por trás. Estamos falando do BBB 23. Ah, mano. Eleito aqui pelo nosso público como o pior programa de 2023. Justo? O que você faria? Pagaria pra ver. Pô, esse... O nosso público é muito pangaré às vezes, assim, velho. Porra, velho. Caralho, meu. Pô, esse... O Big Brother esse ano, gente. Antes de acontecer tudo aquilo que aconteceu de ruim, tava sendo muito legal de acompanhar. Tava sendo muito legal de acompanhar. Então, assim, se você chegar e falar que é o pior programa, vocês são muito pangaré, velho. Porra, meu. Parece que tem tesão de colocar o Big Brother todo ano como o pior programa, né. Porra. E olha que em 2021 ficou como o melhor programa, né, do ano do Gil do Vigor. É, pô, tudo bem. Se fosse a edição do ano passado, que foi realmente uma merda. Porra, meu. É desse ano. Se você quer ser em quinto lugar aqui, tudo bem. Porque eu entendo. Pô, a metade final foi, né, assim, quando aconteceu lá os bagulhos. Porra, aí realmente. A gente até perdeu o tesão de ficar fazendo vídeo no canal. A gente falou, né. Pô, estragou. Eu acho que o público é muito passional quando se trata de BBB, né. Ou é o melhor programa do ano, ou é o pior programa do ano. A gente fala a palavra Big Brother aqui no canal, a galera já fica maluca, já, velho. Porra, gente. Porra, não. Ou é 8 ou 80, assim. É. É isso. É o que o Matheus falou. Porra, a edição desse ano não foi tão ruim, assim, né. Realmente. Teve problemas, óbvio. Teve, teve. Teve um final horrível. Teve, lógico. Teve uma vencedora que não tinha nada a ver. Teve. Teve uma reta final chata. Teve. Teve problemas de expulsão por conta de assédio e tal. Teve. Mas, assim, as coisas legais eu acho que valeram, né. Tipo, pô, tinha participantes legais, né. Do Omitila, Fras de Nicasso, né. Até mesmo o Ricardo Alface, se a gente quiser puxar um pouco mais. Aí, Bruno Gaga, né. Quem não lembra aí. A gente ria, né, com a relevância dele. Então, assim, a gente deu risada, assim, com esse Big Brother, né. Eu acho que... No 22 a gente não riu em nenhum momento. Não, não. O 22 foi uma tragédia real. Esse sim, aí eu concordaria em ter em primeiro. Sim. Boa. Agora, esse eu acho que a galera pegou um pouco pesado demais. Teve lá, pô, Fras de Nicasso, confronto do Black com Alface. A galera não entendeu muito bem, talvez. É, a galera é muito passional, né. Ai, caralho. Discordo completamente de vocês. Vocês estão completamente errados. Vamos fazer o nosso top 3 piores programas. Faça o seu aí que eu vou fazer o meu. Pô, acho que assim, o pior programa é disparado, né. A pipoca da Ivete, assim. Acho que realmente é um negócio complicado. Eu acho que em segundo lugar eu colocaria a travessia. Porque, assim, chegou num ponto que você não queria ver a novela. É uma novela das nove, né. Você para pra acompanhar ali, pelo menos uma parte. Mas chegou uma época que não dava. Não dava, assim, simplesmente. Puta, o terceiro lugar, eu vou colocar aquela merda daquela novela que passa antes da Fazenda. Onde mora o coração. Onde mora a gringa lá, né. Mano, aquela novela é detestável. É um lixo completo, assim. Nada é aproveitável. Daquela porra daquela novela. Não dá pra assistir. Você põe na Record os caras que estão lá enrolando, né. Por causa da Globo. E tá passando aquela novela. O cara andando de cavalo. Ai, Milady, não sei o que. Pô, aquela novela é uma merda. É uma merda. Eu odeio aquela novela. Não, e assim, é uma puta oportunidade pra Record botar uma coisa mais legal antes da Fazenda pra fazer o Esquenta pro público estar lá esperando. Porra, mano. Caralho. E ia ficar passando aquilo ali, né. Pô, podiam fazer um programa legal, assim. Nossa, eu detesto aquela novela, cara. Eu detesto aquela novela. Então, pra mim, esses são os três piores. Ninguém lembrou de votar nessa novela. Não, ninguém lembrou de votar nisso, né. Ó, meus três piores. Eu vou votar o Caldeirão do Mion primeiro aqui. Acho que pra mim é o pior programa de 2023 pela tragédia que é, assim. Acho que era um programa que a gente depositava muita expectativa, né. Era uma coisa legal e tal. Mas o Mion realmente virou uma coisa assim, porra, que não dá pra aguentar. Aquele monte de babação de ovo nele lá e tal. Aquele papo chato pra caralho. Enfim, primeiro lugar é Marcos Mion aí do Caldeirão. Segundo lugar, conversa com o Bial. Simplesmente por ser conversa com o Bial. Sei que ninguém vê. Justo. É um programa que passa de madrugada e tal. Mas, porra, não tem que passar, velho. Bota um talk show direito lá. Bota um Jorge Soares aí. Faz um talk show legal. Pô, conversa com o Bial, velho. Sério. Você já tá... Você já deve tá... Você tá mal ali porque você não dormiu ainda. Então, você ainda tem que aguentar aquele programa. Porra, ninguém vai fazer isso. Ninguém vai assistir isso aí. Em terceiro lugar, eu vou botar o Pipoca da Ivete aqui. E eu queria fazer uma menção muito honrosa. Essa novela da Seis, da Globo. Que é o Fuzoe. Eu acho que eu nunca vi uma novela tão desinteressante na minha vida. Eu parei pra assistir assim. Pô, deixa eu ver aqui, né. Um dia aqui com calma e tal. Aí o Matheus Solano, com o problema com a mãe dele lá. Ai, não sei o quê. Aí tem a Marina Rui Barbosa interpretando a Marina Rui Barbosa. Cara, é uma novela assim que... Falta alma naquela novela. Eu gostaria de ver Isabela Boscovi, né. Analisando aquela novela assim. Pô, é dívida de jogo, né. Pô, e o público tá respondendo dessa forma também, né. Porque é uma novela com o Ibope lá embaixo. E eu gostei muito da Desculpa da Globo. Você viu qual foi? Que é o problema... O Ibope baixo se deve ao calor no Brasil. E... As pessoas estão na rua, né. É, tipo, as pessoas estão na rua, é o calor. E eu acho que foi tipo... A outra foi tipo o clima, tá ligado. O clima no sentido de tipo a chuva. A chuva derrubou a audiência. Cara, ficou sem luz, tá ligado. Em São Paulo, aí a audiência da novela caiu. Aí foi isso, assim. Pelo amor de Deus. A novela é uma merda. E não só a das seis, a das sete também, né. Cara... Não, o Fuzuê é a das sete, né. Ah, o Fuzuê é a das sete, não é a das seis? Não, o Fuzuê foi a que substituiu o Vai na Fé, né. É das sete. Então eu vou me corrigir. A novela é a das sete. Porque a novela das seis também, que é a regravação lá, o remake... Elas por elas, né. É uma merda também. É uma merda também. Assim, o Lázaro Ramos se esforça muito. Ótimo ator, mas assim, puta... Não dá. Essas novelas aí, rapaz, é embaçado, mano. As duas. Mas é que Fuzuê é tipo um tesouro debaixo de um shopping. Que merda é essa, velho? Novela do Brasil, velho. Pelo amor de Deus, um tesouro debaixo de... Ah, vamos acabar esse vídeo aí, velho, velho. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto e comente. Você concorda aí com essas listas? Você acha que esses realmente são os piores programas de 2023? Eu acho que a lista, na verdade, ela ficou meio boa. Só eu discordo realmente que o BBB não deveria ser o primeiro lugar aí, né. Deveria estar mais abaixo. Mas eu acho que nos outros ali, a galera conseguiu realmente captar bem aí o que foi... O que aconteceu de ruim nesse ano aí. Onde mora o coração, né. Esse é o nome da novela? Onde mora o coração. É ofensiva essa novela também. É isso, né. Inscreva-se aí no canal pra não perder nada aí. Nenhuma lista aí, né. O verão está rolando aqui já. Estamos trazendo listas aí de fim de ano. Sem parar. Essa foi mais uma delas. Piores programas de 2023. E o que mais que quem tá assistindo aí pode fazer aí, Matheus? Você pode virar membro aqui do canal pra ser xingado por mim, né. Por exemplo, você faz merda, eu vou te xingar aqui nesse vídeo, né. Você vira membro. Aí você vai ser xingado de forma exclusiva, né. Você vai poder ter acesso a vídeos, a lives, a muitas coisas exclusivas que somente os nossos membros têm. Sabe como? Só clicar no botão seja membro. Você clica no botão, escolhe ali. A gente tem uns 4 ou 5 planos, mais ou menos, né. Eu esqueci agora de cabeça, mas temos bastantes planos ali. Você escolhe aquele que cabe melhor no seu cartão de crédito. E seja muito bem-vindo à família O Brasil Que Deu Certo. E também você pode visitar o nosso site, né. O BrasilQueDeuCerto.com.br Onde você pode adquirir diversos produtos. Eu tô usando essa camiseta aqui do David Boyle, o David Boyle blindado. Que você encontra na nossa loja. Da MTV não está na nossa loja. Mas é uma bela camisa. Gostei da cor da camisa. É, ela tem todo mundo. A areia, né, sei lá. Tipo, é uma cor diferente. É diferenciado isso aqui. É uma cor bonita de camisa. E a estampa também, é bem bonita. Um relevo aqui, ó. É bonita. Tipo assim, ela tem um... É bonita, eu tô vendo. Se custar aqui, tem um negocinho, né. Tô vendo, bonita. Da MTV, né. Camisa da MTV, mas não temos produtos da MTV no nosso site. Mas temos chinelas, camisetas, canecas, meias e muito mais. Visite o BrasilQueDeuCerto.com.br E vamos fechar esse vídeo com uma imagem de onde mora o coração. Então, grande abraço para o senhor. Deprê, né. Tchau, tchau.